Nós vos louvamos, Senhor, Deus da vida. Bendito sejais porque nos criastes por amor. Vossas mãos nos modelam desde o ventre materno. Nós vos agradecemos pelos nossos pais, famílias e todas as pessoas que cuidam da vida humana, desde o seu início até o fim. Em vós somos, vivemos e existimos. Abençoai todos e todas que zelam pela vida humana e a promovem. Abençoai as gestantes e todos os profissionais da saúde. Dai às pessoas e às famílias o pão de cada dia. A luz da fé e o amor fraterno. Nossa Senhora Aparecida, intercedei por nossos nascituros, nossas crianças, nossos jovens, nossos adultos e nossos idosos, para que tenham vida plena em Jesus, que ofereceu a sua vida em favor de todos nós. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto